Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. O que te faz sonhar, receba. Eu tinha tudo pra não conseguir. Donde de ti, Senhor. Planos frustrados a me perseguir. Não vi a solução. Mas Deus me alcançou. Mas Deus me alcançou. Com graça me amou. Agora sonho, 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 sonho. Hoje milagres eu posso viver. Me deu o seu corê. Na cruz me fez nascer. Agora sonho, 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 sonho. Hoje milagres eu posso viver. Não há mais nada que peça minha bênção. Não há mais nada que peça minha bênção. Há um lugar e tua mesa pra mim. Meu amado Jesus. Jesus. No monte, no vale, sempre vou te amar. Na fornalha, na cisterna. Em tua mão eu confiarei. Nada vai calar meu canto. Nada vai roubar minha voz. Minhas mãos estão perdidas. Minhas mãos estão perdidas. Eu vou abaixar. No poder fortalecido. Na palavra que terei. Não importa o que me viu. Eu não vou ceder. Hoje milagres eu posso viver. Não há mais nada que peça minha bênção. Há um lugar e tua mesa pra mim. Meu amado Jesus. 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 Que traz pra gente a palavra, a reflexão de uma palavra viva do nosso pai. Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje, estamos ao vivo, nesse horário de três e meia hora de Brasília. E você pode estar com a gente nesse horário, bem pertinho. E na reapresentação também, porque nós vamos abrir a palavra do nosso pai e meditar nessa palavra maravilhosa que Deus tem pra gente. Acabamos de ouvir o Ministério Nova Jerusalém com a música Agora Sonho. E hoje, na nossa reflexão, a gente vai ouvir a palavra, meditar na palavra, entender a palavra, assimilar a palavra do nosso pai, sobre aprender a viver em qualquer situação. Vai ser bênção, muita bênção mesmo. Eu quero com você desfrutar dessa palavra doce, maravilhosa, que é a palavra de Deus pra gente. Você sabe viver o momento bom na sua vida? Sabe aproveitar esse momento? Você sabe passar pela hora da dificuldade sem ser anulada, aniquilada, mas refinado, aprimorado? Você sabe, é por isso que a gente hoje vai abrir essa palavra, que é a palavra do pai, não é a minha, é a palavra de Deus. E vai meditar sobre aprender a viver em qualquer situação. Uma situação boa, uma situação ruim, mas a gente está lá. Firme na esperança que é Jesus na nossa vida. Firme na palavra que é Jesus na nossa vida. Hoje, no Espaço Feminino, a gente vai ter a companhia muito boa do Ministério Nova Jerusalém. Inclusive, ouvimos o CD Agora Sonho, com a música Agora Sonho. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente? Recebe esse louvor junto com essa palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso pai, que vai ser motivo da nossa oração também. Olha aí no vídeo o seu presente. O Senhor dos Exércitos está com você. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Felicidades. Coisa boa, né? Essa palavra do pai, que nos faz entender que ele está conosco em todo o tempo. Está no momento bom, ele está com você. Está no momento ruim, ele também está com você. Então, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta abrindo essa palavra do pai. E eu quero convidar que você possa movimentar aí todo mundo que você puder para estar acompanhando agora, nesse horário de três e meia, hora de Brasília, pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Você acompanha a programação agora, inédita, pela internet. E também, às seis horas da manhã, a reapresentação. Ok? Então, pode divulgar aí, porque palavra do pai para o nosso coração, para animar você, para poder estar com você, te acompanhando nesse momento. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.